Música Confira agora a previsão do tempo para hoje em toda a região. No período da tarde chove em toda a região metropolitana. As máximas chegam aos 20 graus em Campos do Jordão, 23 graus em Aparecida e São José dos Campos e 27 graus em Ubatuba. Reconduzir o detento à sociedade por meio do trabalho. Esse é o objetivo de um projeto que está reformando a estrada de ferro Campos do Jordão Pindamonhangaba. 15 detentos do presídio Edgar Magalhães Noronha, o Pemano de Tremembé, foram escolhidos para trabalhar no local. E eles afirmam que as mudanças são positivas. O caminho do trabalho já é um presente para quem não sabe o que é liberdade há muito tempo. 15 detentos do presídio Edgar Magalhães Noronha, de Tremembé, foram contratados para fazer a manutenção da ferrovia que liga Pindamonhangaba a Campos do Jordão. Antes de chegar ao serviço, eles têm o privilégio de admirar a paisagem da Serra da Mantiqueira. Preso há um ano, Albeneira espera que a vida agora volte aos trilhos. Tem como voltar para a sociedade com a mente mais arejada, pronto para não entrar no crime novamente. Andando aqui, a gente só vai andar na linha mesmo, só para entrar na sociedade novamente, de bem com todo mundo, sem dever mais nada para a justiça. E de volta para a minha família, né? Que todos me amam. Por questão de segurança, todos usam tornozeleiras eletrônicas para serem rastreados em caso de fuga. Durante todo o tempo, eles são vigiados por agentes penitenciários. O supervisor do trabalho de manutenção elogia a disposição dos presos para trabalhar. São muito obedientes, a gente pede para eles fazerem, eles fazem. E para nós está sendo uma ajuda muito boa, sabe? Porque a gente estava com dificuldade de mão de obra, né? Então, com a vinda deles aqui, para nós, favoreceu muito. São oito horas de trabalho, cinco dias por semana. O contrato é de um ano. Eles terão que fazer a manutenção e limpeza da ferrovia que recebe turistas e moradores. O projeto começou há um mês e teve grande aceitação dos presos. Afinal, cada três dias de trabalho representa menos um na prisão. Além da redução da pena, os presidiários recebem o pagamento de um salário mínimo. Essa recompensa é uma grande conquista para a maioria deles, porque muitos não tiveram a oportunidade de trabalhar. O objetivo do projeto é desenvolver o senso de responsabilidade e comprometimento dos detentos para que, ao voltar a conviver em sociedade, não cometam crimes novamente. A diferença é total, que ele consegue se sustentar, ele consegue sustentar sua família, ele ganha remissão de pena e, todos os dias, ele cria o hábito de vir trabalhar e saindo da ociosidade. Reginaldo não sabe o que é ser livre há 14 anos. Durante este tempo, ele aproveitou para trabalhar nas empresas instaladas no Pemano. Ele garante que se sente preparado para enfrentar o mundo profissional quando sair da prisão. Eu mesmo, com 14 anos preso, já me encontro hoje, graças a Deus, com a profissão formada. Hoje em dia, se eu sair, eu sou costureiro em geral, cortador de tecido industrial e sou formado. Se outras firmas privadas, não sendo privadas, tomassem essa iniciativa, aquela linha de ferro que está tomando, como muitas lá dentro, ou também como outras lá de fora, estão fornecendo esse serviço para nós, é uma mão de obra que eu creio que, se não é recicla tudo no mundo, porque o ser humano não é reciclável. E moradores do bairro Maricá, em Pindamonhangaba, reclamam do descaso do poder público. Segundo eles, carroceiros e a própria população jogam lixo constantemente em um terreno baldio. De acordo com os moradores, a prefeitura já foi avisada diversas vezes, mas até o momento, nada foi feito. A placa alerta, mas parece não surtir efeito. Esse é o final da rua Paraná, localizada no bairro Maricá, em Pindamonhangaba. O trecho da via sem saída se transformou em lixão a céu aberto. A maioria da turma daqui do bairro joga, vem pessoas de fora com o carro jogar, e eles não estão nem aí. A gente fala, eles são abusados, ainda jogam ainda. Por aqui é possível encontrar de tudo. Sofá, lixo doméstico e até vaso sanitário. Quem mora na vizinhança é obrigado a conviver com o mau cheiro e a presença de animais peçonhentos. Encontrei aranha dentro da minha casa, sem contar que no quintal encontrei rato grande, que é criado nesse lixão aqui. E quando alguém cisma ainda de fazer uma coisa muito errada, que é colocar fogo aqui, a gente não suporta a fumaça, vai tudo para dentro de casa também. Quer dizer que isso aqui já está passando dos limites, viu? Além disso, o local é foco para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Indignado, José Francisco gravou o momento em que um homem joga lixo no local. A gente tem doença da dengue, um monte de copinho descartável, até bacia de banheiro, né? Está difícil. Os moradores afirmam que já fizeram várias reclamações para a prefeitura, mas que a situação não é resolvida. Eles denunciam ainda que o próprio poder público orienta que as pessoas joguem entulhos nessa área. A gente liga para ele, para aquele catatré, que eles mandam a gente jogar aqui, que depois ele vem pegar. Mas só de cada três meses que eles recolhem o lixo. Alexandre, que tinha um carrinho de lanche no local, agora aguarda uma solução. Não tem como eu trabalhar aqui. Como que eu posso vender um lanche com essa situação? Então, para ele me trabalhar, eu preciso que isso aqui limpe. Então, eu preciso que a prefeitura venha e limpe isso aqui. Pois é, em nota, a prefeitura de Pindamonhangaba diz que vai pedir ao setor de fiscalização para fazer a limpeza da área. E veja, a seguir no Bande Cidade, as informações sobre a feira do setor de caminhões que acontece em Aparecida. Agora, 1h10, a gente volta já já. Música 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 Música